Pois é, pessoal, o Paul Krugman tá criticando a moeda do Brasil junto com a Argentina, né? Como se não bastasse, todo mundo criticou esta porcaria, realmente não faz sentido nenhum, seria só aquilo que eu falei pra vocês, dar dinheiro do Brasil pra Argentina que tá precisando. Ideia do socialista Lula querer ajudar os amiguinhos socialistas dele da América Latina. Mas vamos entender qual é a crítica do Paul Krugman, porque é o que eu falo, o Paul Krugman é um idiota. Ele criticou isso daí, então foi o melhor argumento que eu vi a favor da moeda, foi o Paul Krugman ter criticado ela por enquanto. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, Eder Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O Paul Krugman é um economista totalmente sócia, extremamente sócia. Ele é ganhador do Prêmio Nobel de Economia, é verdade. Mas ele também é dono da maior furada de todas as previsões históricas. Quando foi lá em 1995, ele fez a previsão de que, ah, esse negócio de internet é muito superestimado. Lá pelo ano 2001, as pessoas vão perceber que esse negócio de internet não tem um impacto maior do que as máquinas de fax. Máquina de fax, você sabe o que é? Pois é, a juventude hoje nem sabe o que é máquina de fax. Mas houve uma época em que pra você mandar um documento pra uma outra empresa, pra um outro escritório, você podia mandar via fax. É tipo uma xerox que ia pelo telefone, então você botava o original de um lado, saía a cópia lá na outra empresa, no outro lado lá. Isso é uma máquina de fax. Evidentemente isso hoje em dia ninguém mais usa, por quê? Porque você bota no e-mail e manda pela internet. A internet foi sim algo totalmente revolucionário no mundo, ao contrário do que disse o Paul Krugman. Enfim, vamos ver qual é a crítica dele aqui, porque nesse caso eu acho que ele... Não vejo a crítica como muito certa não, mas ainda assim eu concordo com ele que a moeda é idiota. Foi a melhor tentativa que fizeram pra me fazer gostar da moeda entre o Brasil e a Argentina, foi dizer que o Paul Krugman critica ela. Mas mesmo isso não foi suficiente. Olha só, ele diz aqui no Twitter dele, né? Com tudo que tá acontecendo eu não tive tempo de comentar na proposta de moeda comum entre a Argentina e o Brasil, mas acho que é uma boa oportunidade pra aplicar a teoria da área ótima para moedas, né? Que nos diz que isso é uma ideia terrível, né? E daí ele explica por quê. Uma moeda comum pode fazer sentido entre economias que são os maiores parceiros entre si. Ou seja, se a maior parte da economia brasileira fosse em direção à Argentina e vice-versa, isso poderia fazer algum sentido, né? Mas como ele mostra aqui, a Argentina é só 4,2% do destino da economia brasileira. E embora a Argentina venda mais pro Brasil, porque o Brasil é uma economia maior, né? Mas ainda assim, é só 15% da economia argentina que vem pro Brasil. Então, ou seja, é muito pouca coisa. Tá longe de ser o parceiro preferencial. E aí você pode falar outra coisa também, porque é o que eu falo, né? Nesse ponto o Paul Krugman não falou aqui, mas eu já fiz essa crítica. Eu falei, olha só, moeda comum é bom porque estimula o comércio. Então mesmo que o comércio entre Brasil e Argentina hoje não seja tão grande, ele tende a crescer justamente por ter uma moeda comum. Fica mais fácil você fazer negócio. Então eu discordo desse ponto aqui do Krugman. Eu acho que o fato de não ser o principal parceiro de negócio não quer dizer nada. Você pode criar uma moeda comum exatamente para estimular essa parceria de negócio para aumentar essa coisa comum, né? A outra coisa que ele fala aqui também, eu também discordo do motivo que ele diz pelo qual a moeda vai ser ruim, né? E daí ele fala aqui que é o seguinte, a exportação da Argentina é basicamente toda de agricultura, enquanto o Brasil é só metade. A outra metade é coisas manufaturadas e combustível. Então o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que como as economias são muito diferentes, não são similares, não exploram a mesma coisa, o que vai acontecer? Quando tiver uma crise global em que uma dessas coisas tiver problema, por exemplo, der problema com a agricultura, o que vai acontecer? A Argentina vai quebrar completamente, o Brasil nem tanto. Então, ou seja, na visão dele, isso seria ruim por conta disso, teria esse desequilíbrio, fatalmente em algum momento você teria esse problema. De novo, não vejo esse problema aqui, da crítica dele. Por quê? Porque se você tivesse duas economias muito parecidas, que produzem o mesmo tipo de coisa, aí que não faria sentido nenhum você ter uma moeda comum, porque, veja, são economias diferentes que querem negociar entre si. Se os dois países concorrem, produzem o mesmo tipo de coisa, aí que não faz sentido mesmo você ter moeda comum. Então discordo também dele nesse segundo ponto. O problema que eu vejo aqui, que é o ponto que eu acho pelo qual essa moeda não vai funcionar, é justamente pelo desequilíbrio fiscal. Tanto o Brasil quanto a Argentina são conhecidos por terem fortes desequilíbrios fiscais. Os governos gostam de gastar, gostam de torrar dinheiro. Ou seja, o problema não é a economia dos países, o problema é o governo, é a política desses países. São um monte de governante merda, que só sabem gastar dinheiro. E particularmente nesse momento, embora o Brasil esteja um pouco menos pior, não vou dizer que está bem, bem não, mas está menos pior do que a Argentina, a Argentina está nesse momento no desespero. E justamente devido a política da esquerda ajudar a esquerda, o Lula querendo ajudar os coleguinhas da América Latina, essa moeda certamente tem por interesse esse tipo de coisa. Brasil ajudar a Argentina. Então não, não funciona, dá errado, é ruim. Por nenhum desses motivos que o Krugman falou aqui, esses motivos deles são todos motivos idiotas, como a idiota qualquer coisa que o Krugman fale recentemente. Talvez as primeiras teorias dele faziam algum sentido. É porque ele ganhou o prêmio Nobel lá em 1900 e alguma coisa, mas ultimamente o cara virou um soça que só fala merda. Enfim, então discordo do Krugman, não são esses os motivos pelos quais a moeda vai dar errado, mas o motivo é esse, o motivo é política, é governo. Governos ruins, tanto na Argentina quanto no Brasil, principalmente na Argentina neste momento. Já teve época no passado que foi o contrário, que o governo do Brasil era pior do que o da Argentina, por exemplo, na década de 80, 80, 90, a Argentina tinha um governo até razoável e o Brasil estava na merda completa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.